Tem outro pra me levar. Grafite no futuro, qual é o teu sonho? Subir com o Santa, né? Hoje meu sonho é subir com o Santa, ganhar um título aqui com o Santa. Obrigado por receber a gente, cara. Valeu, moleque. Mais sucesso e mais sonhos realizados na tua vida. Se Deus quiser, né? Obrigado, valeu. Valeu.